E nós voltamos com o Mobiliza de hoje que discute a política de demarcação de terras indígenas. No estúdio contamos com a presença de Sidmar Lavandoski, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Sananduva e diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região sul. Também João Maurício Farias, que é coordenador da Regional Litoral Sul da FUNAI. E José Otávio Catafesto de Souza, que é professor coordenador do Laboratório de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para contribuir com o nosso debate, nós vamos acompanhar o posicionamento do diretor da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Elton Scapini, que fala do papel de mediação do governo gaúcho nesse conflito. Esse tema é um tema bastante polêmico, de difícil solução e o governo do estado vem trabalhando muito no sentido de criar uma condição que garanta tanto o direito dos indígenas, dada toda uma injustiça histórica cometida e a dívida que o país tem com esse povo, mas também no sentido de garantir o direito do agricultor familiar que comprou essas áreas, que pagou por essas áreas e que tem título de propriedade diferente em geral de outras situações do Brasil. Mas a Constituição Federal é única e ela vale para todos os estados. Então, quando lá no artigo 231 da Constituição Federal se garantiu o direito aos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, possivelmente o legislador não tivesse presente esta situação de áreas ocupadas por agricultores familiares, mas agricultores familiares que adquiriram as áreas e cuja colonização foi patrocinada pelo próprio poder público, tanto pela União quanto pelos estados. As nossas chamadas colônias novas, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, foi uma colonização patrocinada pelo poder público e, portanto, os agricultores foram levados para estas áreas. Portanto, eles também são vítimas desse processo e esta é a questão central. Aí, o que diz a Constituição Federal? Que áreas consideradas indígenas, elas não são indenizáveis, ou seja, a União indeniza as benfeitorias, mas não indeniza a terra nua, dentro deste contexto de que as áreas, em tese, seriam áreas ocupadas irregularmente ou áreas griladas. Não é essa a situação do Rio Grande do Sul. Portanto, é neste contexto que nós estamos trabalhando, procurando mediar soluções, onde a gente garanta tanto o direito dos indígenas quanto dos agricultores familiares. José Otávio, concordas com a opinião dele? Concordo e eu simplesmente diria que está aí, ele próprio admite, que o Estado tem que indenizar. O Estado que fez o processo de assentamento dos colonos, o Estado que indeniza. Não precisa mudar a legislação federal. O Estado, ele estimulou a ocupação de terra indígena, incentivou e subsidiou que agora ele ressarça esse processo. É tranquilo. Agora, só não vale usar esse argumento para dizer, não, vamos esperar que a legislação federal mude para que a gente tome alguma iniciativa. Não, o Estado do Rio Grande do Sul, estou falando do Estado federativo, o Rio Grande do Sul, tem plenas condições de ele mover a máquina independente do que se decida formalmente. E as fragilidades da FUNAI nesse aspecto, João? É, eu estava, a gente estava comentando antes no intervalo que há, em relação ao que o Chidmar tinha dito, né? Há uma necessidade de uma criação de políticas de apoio ao étnossustentabilidade dos povos indígenas. Eu comentava com ele, 25 anos, 30 anos atrás, a agricultura familiar, ela é muito frágil, e aquele grito da terra tensionou, tensionou até que o Estado Nacional, a União, criou o PRONAF. Hoje o PRONAF é uma realidade. Muda a presidência para qualquer partido que seja, não muda a PRONAF. O PRONAF continua a estar consolidado como política pública de apoio à agricultura familiar. Nesse período, nesse ano que passou, está terminando, mais de 9 bilhões de reais de apoio à agricultura familiar. O MDA não tem uma política de apoio aos povos indígenas, do ponto de vista consistente, continuada no tempo aos moldes do PRONAF. Por que eu falo isso? Porque a produção indígena, mesmo caigangue, há raras exceções, os caigangue produzem para o mercado. A grande maioria ainda tem uma base de uma economia de produção para a existência, como eu falava antes. Então é uma agricultura que tem que ser pensada de financiamento para uma agricultura não de mercado. Uma agricultura mais voltada para a segurança alimentar, de produtos de qualidade, que sejam preservadas as sementes tradicionais. E isso a gente precisa construir. Eu digo fragilidade da FUNAI, que a FUNAI ainda também está buscando negociar, constituir com esses ministérios, políticas mais consistentes. E isso, a FUNAI não dá conta mais de atender toda a complexidade que é a vida dos povos indígenas. E para completar, só para dizer assim, a Embrapa, tem um setor na Embrapa, que já está pesquisando com os povos indígenas, a história deles serem, eles já são guardiões de sementes tradicionais, de eles como guardiões de banco genético desse país. Os Guarani têm aqui no sul mais de 30 espécies de milho, que eles preservam, plantando ano a ano. E é um banco de sementes, que não é um banco de sementes parado lá numa caixa frigorífica, está lá parado em estado vegetativo. Os Guarani, eles têm um banco genético que se reproduz ano a ano. E isso, eles são patrimônio desse país. Para mim, apoiar os povos indígenas nessa questão das sementes, preservação das sementes, é uma questão de segurança nacional. Ou a gente vai perder e vai ficar só voltado para a empresa que produz a semente transgênica, como um santo e outras, e a gente pagando o ROIF e diminuindo cada vez mais a qualidade das sementes. Então, isso está colocado. Como é que você avalia, Cidimar, essa portaria do Ministério da Justiça, que estabelece mudanças nos procedimentos legais necessários ao reconhecimento e demarcação de terras indígenas? As mudanças no rito administrativo foi uma das questões que a FETRAF sempre defendeu. E nós lutamos muito no sentido de que, primeiro, justificar por que a gente não concorda com o rito atual. Porque, muito embora tenha sido dito de que os estudos são feitos a partir de elementos históricos, documentais, e principalmente depoimento dos índios que reivindicam a área, se eu pegar o exemplo desse Nanduva, nós não temos nenhum documento, nem na Secretaria da Agricultura, nem documentos de cartório históricos, inclusive estudos de 20, 30 anos atrás, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, que identificou, o que apontou uma possível área indígena no município. Nós não temos nenhum registro. Então, assim, o segundo elemento é de que o rito administrativo atual, ele é conduzido pela FUNAI, e a FUNAI é quem julga a própria defesa do agricultor. Às vezes, ela demora 3, 4, 5 anos para fazer um estudo, depois ela abre 90 dias de prazo para o agricultor se defender. E o agricultor se defende, quem julga a defesa do agricultor é a própria FUNAI. Então, nós defendemos muito, mas não concordamos com aquilo que está sendo dito e que vai ser publicado agora na nova portaria. Muito embora tenha a inclusão de outros órgãos do Estado, como o Embrapa, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Ministério do Desenvolvimento Social e assim por diante, a palavra final vai continuar sendo ainda da FUNAI. Ou seja, isso não resolve por completo a questão. Por quê? Porque o conceito a ser aplicado vai continuar sendo o conceito da ocupação tradicional. Quando? Não importa se é 100, se é 150 anos atrás. A nossa Constituição, no artigo 231, é muito clara. Os índios e suas comunidades, eles têm os direitos das terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam significa no presente, ou seja, em 88. Então, se aplicar esse processo, essa metodologia, toda a região norte vai ser a área indígena. Então, assim, nós precisamos avançar ainda mais, no sentido de envolver esses outros órgãos para que o agricultor familiar, de fato, tenha um espaço de defesa. Por quê? Como muito bem o João Maurício falou aqui, a agricultura familiar vem conquistando políticas públicas há 20, 30 anos. Ou seja, é há 20, 30 anos que esses agricultores estão apostando no processo de produção de alimentos e estão lá. E agora eles vão ter que abandonar tudo aquilo.